Ministro das Cidades assina a ordem de serviços para a construção da estação de tratamento de esgoto. Executivo tem novo líder na Câmara Municipal. Fique atento às dicas para contratar o transporte escolar do seu filho. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Olá, seja muito bem-vindo. Ministro das Cidades entrega a ordem de serviço da estação de tratamento de esgoto, a ETE, de Sete Lagoas. Sete Lagoas coleta cerca de 97% de seu esgoto sanitário, mas apenas 10% deste total são tratados pelo SAE por meio de mini-estações. Os outros 90% são despejados in natura nas bacias dos córregos dos Tropeiros e do Ribeirão Matadouro. Uma realidade que precisa ser mudada e o que deve acontecer em breve. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, esteve em Sete Lagoas para assinar a ordem de serviço, juntamente com o prefeito, para a construção da estação de tratamento de esgoto na região de Areias. Saneamento básico é, com certeza, um dos mais importantes investimentos em saúde. Cada real investido em saneamento representa R$ 4 a R$ 5 em ganhos para a saúde da população. Deixaremos de destinar dejetos a rios, a mananciais importantes para a saúde de toda a região, não somente de Sete Lagoas. E que estes R$ 70 milhões investidos pelo governo federal, que garante que estes recursos estarão à disposição da Prefeitura para investimento, para esgotamento sanitário, saneamento básico, possam garantir efetivamente a saúde da população de Sete Lagoas. Conforme o executivo, a obra vai permitir que todo esgoto recolhido pelo SAI seja tratado antes de ser despejado no Rio das Velhas. O projeto, no valor de quase R$ 71 milhões, vem do PAC Saneamento Básico e é verba oriunda de fundo perdido do Orçamento Geral da União. O prefeito destacou o que significam tais investimentos para a cidade. Nós transformaremos no principal entroncamento de instalação de novas empresas. Nós temos água, nós temos esgoto tratado, nós temos o território plano e nós temos toda a demanda de serviços oferecida aos empresários. Então, agora é a última política pública para o resgate da dignidade do Sete Lagoano. Cobrar o esgoto, mas tratar do esgoto. Durante a solenidade, o ministro anunciou futura contratação para oferecer 500 novas moradias em Sete Lagoas por meio do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ele foca neste ano de 2018 em projetos, porque nós desejamos que as contratações sejam colocadas em obras o tempo mais rápido possível. Então, nós desejamos que todos os empreendedores, todas as prefeituras municipais em todo o Brasil entendam que nós colocaremos uma meta de bastante arrojo para que o Minha Casa Minha Vida celebre as duas essencialidades, gerar emprego e renda e promover a tão sonhada moradia aos cidadãos que precisam do nosso trabalho. A solenidade contou com a classe política em peso de Sete Lagoas. Estiveram presentes os vereadores Euro Andrade, Pastor Alcides, Joaquim Gonzaga, Gilberto Doceiro, Fabrício Nascimento, Renato Gomes, Rodrigo Braga, Zé Dunião, Gislene Inocência, Beto do Açougue e o presidente da Câmara Municipal, Cláudio Caramelo. Da ETE, eu lembro da nossa reunião, que eu só lembro todo ano, do meio ambiente, e uma das reivindicações do projeto Manoelzão, de toda essa questão da ETE, que é uma obra importantíssima, que estavam paradas e o prefeito conseguiu resgatar e hoje, com a presença do ministro, confirmou o início da obra, atualização. Muito feliz. E a questão da moradia, todo mundo sabe do déficit que nós temos em Sete Lagoas, e com essa liberação, que também está há muito tempo parada lá no Estado, a questão do bairro de cidade de Deus foi liberado, está todo liberado agora. Então, 500 casas, com a promessa de mais 500, então, isso vai atenuar muito esse déficit do nosso Sete Lagoas, muito importante para as Sete Lagoas e região. Um assalto à Casa Lotérica em Cachoeira da Prata culminou na prisão de três indivíduos. Uma tentativa de assalto a uma Casa Lotérica em Cachoeira da Prata, na madrugada da última segunda-feira, resultou em uma intensa perseguição policial e na prisão de Maximiliano Ferreira Santos, de 37 anos, Erick Vinícius de Paula, de 27 anos, e Rayane Camila Xavier Matos, de 23 anos. Um quarto suspeito de envolvimento no assalto, identificado apenas como Grandão, fugiu durante a perseguição. A guarnição de Cachoeira da Prata recebeu informação, através de denúncia anônima, de que havia alguns indivíduos praticando furto na Lotérica da cidade. Praticamente quatro indivíduos, um deles estava de posse de uma arma de fogo, fazendo a segurança enquanto os demais praticavam furto. A guarnição deslocou até a Lotérica, só que já não deparou mais com esses indivíduos. E esses indivíduos evadiram pela MG 238, sentido Sete Lagoas, sendo acionado o cerco e bloqueio. E no entroncamento da MG 238 com a BR-040, deparamos com eles passando em alta velocidade, tentando contra a vida dos policiais militares, jogando o carro para cima dos policiais militares, que estavam no cerco e bloqueio, e iniciamos ali uma intensa perseguição pela BR-040. Durante essa perseguição, os indivíduos foram abandonando diversos materiais, o cofre, um cilindro de oxigênio, ferramentas, e ao mesmo tempo efetuavam disparos de arma de fogo de posse de uma submetralhadora artesanal calibre 380. O rastreamento continuou até aproximadamente o quilômetro 507, próximo ao bairro Veneza, da cidade Ribeirão das Neves. O condutor do veículo perdeu o controle direcional, bateu no alambrado de proteção da BR-040, e dali eles desceram do veículo na tentativa de evadir a pé. Contudo, foram interceptados, abordados e presos. O quarto autor, que saiu desse carro, ainda efetou alguns disparos contra as nossas guarnições. Porém, ele abandonou a submetralhadora e adentrou lá num denso matagal, e até o momento nós não conseguimos lograr êxito em prendê-lo. Praticamente todo o montante do que foi levado da lotérica pela quadrilha foi recuperado pela polícia militar. Quase 16 mil reais em dinheiro e pouco mais de mil reais em cheques. Também foram apreendidas as ferramentas usadas para o arrombamento do local e do cofre, assim como a submetralhadora usada por um dos indivíduos. O cilindro de oxigênio e o maçarico, que foram dispensados durante a perseguição, não foram localizados. Max Miliano, Eric e Rayane foram levados para a Delegacia de Fultos e Roubos, à disposição da Justiça. Veja a seguir. Fabrício Nascimento é o novo líder do governo na Câmara Municipal. Executivo tem novo líder na Câmara Municipal. O nome do vereador Fabrício Nascimento foi apresentado na primeira reunião ordinária de 2018. Foi longo o primeiro encontro após o recesso parlamentar. Quatro horas de reunião ordinária. Praticamente todos os vereadores fizeram uso da tribuna para comunicação pessoal. Na leitura das correspondências, o ofício do prefeito agradeceu o trabalho do então líder Milton Martins e comunicou a nova liderança na Câmara, que passa a ser exercida pelo vereador Fabrício Nascimento. Formalizar a indicação da pessoa de sua excelência, o vereador Fabrício Nascimento, PRB, para nos termos do artigo 38 do regimento interno desta Casa Legislativa, exercer a função de líder do governo, representando aqui o executivo, no que competir a liderança. O vereador Fabrício Nascimento afirmou que um dos objetivos da liderança é estreitar relações com o secretariado municipal. Nossa intenção aqui é tentar fazer uma aproximação do legislativo com o executivo e vice-versa. Fazer com que o executivo possa, de alguma forma, passar as informações necessárias para que os senhores, para que nós possamos ter tranquilidade ao votar qualquer projeto, principalmente aqueles de maior envergadura e de maior importância para o nosso município. Podem contar conosco, não só para poder tentar, de alguma forma, agilizar essas reuniões com os secretários, mas também acompanhá-los, caso sintam a necessidade. Gilson Liboreiro chamou atenção para o assédio no período de Carnaval. Embora o assédio sexual aconteça todos os dias, em qualquer período do ano, as festas do Carnaval trazem uma falsa sensação de que tudo é permitido e o abuso acaba se tornando algo natural e até mesmo aceitável. Falsa sensação. Então, hoje nós fizemos um teste, ligue para o 180, ligue para o número 100, que é a proteção à mulher, faça um boletim de ocorrência. Na sociedade que nós vivemos hoje, é inadmissível que nós possamos ter efetivamente esse tipo de abuso. Já Euro Andrade ressaltou a vacinação contra a febre amarela nesse período de feriado. Cuidado, quem for para áreas endêmicas, que tiver 10 anos, revacine. Criança abaixo de 9 meses que não foram vacinadas e não podem vacinar, evitem a área rural. Sítios, fazendas, usem repelentes várias vezes no dia. E fica de olho, logo que der os 9 meses, vacine. Então, cuidado, não vão. A febre amarela que está dando é a silvestre, não é a urbana, não. Nas votações, destaque para aprovação em segundo turno do projeto de lei complementar 024 de 2017, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da FUMEP, de Autoria do Executivo. Ao fim da reunião, foram aprovados 161 requerimentos, 290 pedidos de providências, 17 indicações e uma moção. E na entrevista da semana, o vereador fala de anteprojeto sobre mini-usina de biocombustível. Hoje conosco, o vereador Gilberto Doceiro, do PMDB, que é autor do anteprojeto de lei 342 de 2017, que dispõe sobre a autorização para a construção de mini-usina de biocombustível a partir de óleo de fritura. Vereador, explica para a gente qual que é o objetivo, o porquê desse anteprojeto de lei que está sendo discutido. Na verdade, seria uma forma de você proteger o meio ambiente, porque nem sei se todo mundo conhece, que o óleo de cozinha, a gordura, a fritura, que é inserida no esgoto e vai para os nossos mananciais, é um grande problema. Então, primeiro, é uma busca de aproveitamento e, nesse aproveitamento, o investimento, essa construção de biodiesel, ela irá contribuir para o meio ambiente, gerar uma renda para o município, principalmente na agricultura, os tratores que trabalham na agricultura, eles poderão ser abastecidos por esse biodiesel. Nós fizemos um levantamento da cidade de São Paulo, cidade de Bauru, que está sendo um sucesso. Essa mini usina, ela faz o aproveitamento geral, é uma nova cultura educacional para as escolas, para as famílias, enfim, para os grandes consumos de óleo de fritura, esses óleos são acolhidos, precisa de uma motivação educacional geral e uma boa vontade da sociedade em ajuntar esses óleos de fritura para um local específico e aí, então, já vai para essa indústria. Nesse momento, o combustível caro, a gente percebe nesse projeto uma oportunidade do município desenvolver, junto com as faculdades, essa mini usina para Sete Lagoas e também um incentivo aos produtores rurais, que poderão plantar mamona, girassol e agregar esse óleo no biocombustível, pelo menos para a agricultura local. Eu acho que seria de bom ganho se isso realmente concluir. E você verá no próximo bloco. Cuidados que os pais devem ter na hora de contratar o transporte escolar, daqui a pouco. Algumas escolas já voltaram com as aulas, outras só depois do carnaval. Portanto, ainda está em tempo de avaliar o transporte escolar que vai levar o seu filho. Veja algumas dicas fundamentais nesta reportagem. Aos poucos, a rotina de trânsito intenso volta às ruas de Sete Lagoas com o início das aulas. Mas muitas escolas ainda não retornaram e, assim, os pais ainda não decidiram sobre o transporte escolar. Portanto, antes de contratar, é bom conhecer o profissional e o veículo em que seu filho será transportado. Os itens de segurança normalmente são extintor, cinto, né? Está sempre olhando até com o próprio filho dele que está ali dentro do veículo, como que o filho dele está sendo transportado, se ele colocou o cinto nele. Para saber se o veículo está apto a realizar o transporte escolar nas ruas de Sete Lagoas, é só dar uma olhadinha no Parabrisa. O veículo precisa ter este selo emitido de seis em seis meses pelo sistema de inspeção técnico-veicular. A cada semestre, o selo muda de cor para facilitar a identificação pelos pais. O emitido em janeiro deste ano tem um fundo azul. Você leva o Nadaconsa na Secretaria de Trânsito, apresenta o Nadaconsa para eles lá, e eles vão, diante do Nadaconsa, eles vão te dar um documento para você levar no Sinteve para fazer a vistoria. Fazendo a vistoria, deu tudo ok, você passou na vistoria, lá eles vão te dar o laudo da vistoria que você traz para o Sinteve. E aí, você entregou o laudo na Sinteve e a gente pede em três, quatro dias para te fornecer o alvará definitivo. Um dos problemas enfrentados pelos transportadores escolares é o transporte clandestino, ainda muito comum em Sete Lagoas, uma concorrência desleal e perigosa. O veículo que essas pessoas estão usando, eles não passam pelas inspeções que nós passamos, que é de seis, seis meses, nós somos obrigados a passar pelas inspeções no Inmetro. Então, o veículo, você não sabe se o veículo tem condição de rodar. Aí, esse transporte, que é um transporte clandestino, que fica bem mais barato para o pai, mas o risco que ele está trazendo para o pai é muito grande. Por isso, é importante ter uma referência. O Sindicato dos Transportadores Escolares é quem fiscaliza e orienta os profissionais em Sete Lagoas. Hoje, nós somos 118 transportadores escolares urbanos. Desses 118, nós temos 96, 97 sindicalizados. O volume de água de chuvas já está acima da média para todo mês em Sete Lagoas. A boa notícia é de que a previsão é de sol no Carnaval. Somente nos dois primeiros dias do mês, choveu em Sete Lagoas, mais que o esperado para todo fevereiro. Nos dias seguintes, também não houve trégua. O fenômeno se explica devido à zona de convergência do Atlântico Sul, que acontece quando ocorre um corredor de umidade que vem da Amazônia, cobrindo todo o estado de Minas Gerais. A abençoada chuva veio para minimizar o longo tempo de estiagem. Desde 2010, a precipitação tem sido considerada abaixo da média esperada para o município, gerando prejuízos diversos. Está chovendo praticamente mil milímetros em Sete Lagoas, enquanto o esperado é mais de mil e trezentos milímetros por ano. Ou seja, nós estamos tendo um déficit de 30% da chuva. Isso está rebaixando o sol freático, está faltando água, está com muito forte calor, está causando prejuízos na agricultura, facilitando a ocorrência de queimadas, que está cada vez aumentando mais. Então, a condição de Sete Lagoas, nós estamos vivenciando um período de forte estiagem. Essa chuva foi uma benção que veio prejudar a gente. Vale a pena lembrar que o volume dessas últimas chuvas não soluciona os problemas gerados com os longos períodos de estiagem. Não é achar porque choveu bem agora um mês, nós estamos quase 10 anos de estiagem, é achar que o problema está resolvido. A economia de água é fundamental para a cidade que cresce nessa velocidade, que depende basicamente de água que vem de pós-17 anos. Cidade e região cárstica, cada vez que a gente aprofunda o lençol freático, aumenta o risco de desabamento, de movimentos do subsolo, que causa um problema nas construções, nas estradas, nas ruas da cidade, tudo isso. E para os amantes da folia, uma boa notícia. No período em que acontece o carnaval, a previsão é de que o sol volte a brilhar com força total. A expectativa hoje é que o carnaval seja sem chuva. Possivelmente no sábado ainda teremos uma pequena possibilidade de chuva, mas no domingo, segunda e terça-feira, os modelos estão indicando falta de chuva. Sol e calor no carnaval, do jeito que o diabo gosta. E o Legislativo Informa termina aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo jornal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto